Começa agora a Hora Mundial e nesse vídeo um assunto muito polêmico, mas que acontece? Quando um brasileiro morre no exterior, é a coisa grave e a família no Brasil sofre as consequências e quem está lá também no exterior, junto com esse brasileiro, passa por momentos difíceis. Na verdade, entra consulado, entra desafios e aí o que se fazer? É uma série de fatores que desencadeia frustração, choro e aquela pergunta, valeu a pena? Vamos nessa? O índice de brasileiros que morrem no exterior é grande. Se você analisar todos esses brasileiros que morreram, seja na Europa, nos Estados Unidos, enfim, em outros países, a situação é grave. Mas o mais agravante disso tudo é a família no Brasil, porque geralmente o parente vai para o exterior, ele tem a sua vida, tem seus amigos, tem seu trabalho, mas na maioria dos casos ele não comunica à família. Que comunicação é essa? Não passa um telefone de emergência, não cita onde ele mora, não dá endereço, enfim, é um desrespeito com a família, vamos colocar assim, aquela pressa do dólar, do trabalho, tudo isso é compreensível. Mas quem está no Brasil, pai, mãe, irmãos, esposa, filhos, tem que saber do paradeiro desse ente querido. Porque numa fatalidade, aí é um problemão. Aí corre atrás de consulado, consulado não tem verbas para fazer o traslado, ou seja, mandar o corpo para o Brasil. Gente, é uma confusão e é uma história que se repete. Parece não ter fim, por quê? O Ministério das Relações Exteriores não tem nenhum programa para fazer esse traslado para o Brasil. Então, ou seja, não tem verbas para isso. E a família aqui no Brasil fica sem comunicação, ela quer falar com o parente, não pode. Mas qual o telefone do seu filho? Eu não sei. Aonde eu trabalho, ele nunca me comunicou. Então, você que está no exterior, faz, passa para o pai, para a mãe, para a esposa, filho, para a família. O seu telefone é atual. O que você faz no país? Informa a família. Porque, na hora dessa fatalidade, infelizmente, da morte, muitos parentes não têm condições de pegar um voo e ir para os Estados Unidos. Primeiro não têm visto, a situação é demorada e realmente isso é um transtorno muito grande. Tanto para quem precisa ir e também para os parentes que lá estão, precisam mandar o corpo para o Brasil. E há uma resistência muito grande, tanto de um lado quanto do outro, de se despedir do parente. Os que estão lá querem vir ao Brasil, rever alguns parentes acompanhando o corpo, ou as cinzas, depende da situação. Então, esse fator morte, ele é muito preocupante. Sem contar aquelas fatalidades de deserto, pessoas que morrem na travessia do México. E, muitas das vezes, a família não sabe que ele optou por esse plano, ou seja, deixou de aeroporto, ele não conseguiu o visto. Então, ele vai, pagou para o coiote. A família desconhece e, quando chega a informação, o parente já está morto, abandonado lá no deserto. Então, é uma situação muito complexa, essa questão do brasileiro que morre no exterior. Então, você que acompanha a Hora Mundial, você que tem parentes, você que mora no exterior, se informa as pessoas da sua confiança. Claro, ninguém quer abrir, ah, eu não quero falar da minha vida. Não é questão de abrir a sua vida, mas é uma questão, é uma precaução. Então, por exemplo, quando você faz um check-in num voo internacional, a primeira pergunta que se faz é, você tem um telefone de contato em caso de acidente? Claro, você tem que ter uma pessoa em que a companhia aérea possa contatar, ou seja, fazer o contato num acidente fatal. Isso ocorre. A vida é cheia de surpresas. Então, voltando ao brasileiro no exterior, isso gera tanta confusão e começa um corre-corre de pais que não entendem esse mundo da imigração. Eles desconhecem a complexidade que é tudo isso. E o consulado, o que ele faz? Ele faz a parte dele. O consulado do Brasil, seja em qualquer país, ele lida com documentos, não com dinheiro. Então, se você dizer, ah, dá pra... Não, o consulado não tem dinheiro, como foi falado, o Ministério das Relações Exteriores não tem essa política. Embora essa pressão é feita há vários anos, mas esse fator, esse tópico continua na mismice. E quem bota a mão no bolso são os próprios brasileiros, que faz a famosa vaquinha, coleta, pra arrecadar verbos, pra mandar o corpo ou as cinzas pro Brasil. Então, gente, é uma situação muito complexa essa questão de brasileiros que morrem no exterior. Ah, mas falado de morte, eu não quero. Mas você tem que se precaver. É uma precaução, né? Não adianta tapar o sol com a peneira, porque você vai precisar, vai ter que tomar medidas. No Brasil, se você tem negócios no Brasil, comunique seu advogado, comunique a pessoa de confiança, manda uma procuração, porque já tem casos de brasileiro falecer nos Estados Unidos, e a pessoa responsável não tem uma procuração. Ou seja, ela fica engessada, porque ela não pode tomar, assim, à frente, certos bens. Aí vira também o outro ponto de confusão, constrangimento, irritação, que não se chega a lugar nenhum. Deu pra entender? Então, esse é um percalço, esse é um tópico da imigração, que as pessoas preferem não tocar. Mas é importante falar sobre, porque isso acontece, isso é a nossa realidade, e temos que lidar com isso. Por mais doloroso que seja, por mais sombrio que seja o assunto, tem que se falar a respeito. Isso é muito importante. Gostou desse vídeo? Dê o seu like, acompanhe a Hora Mundial, faça o seu comentário, é importante a sua participação. Veja os nossos vídeos, temos vídeos com advogados de imigração, com piloto da Latam, deputado federal que ajuda imigrantes, depoimentos de pais que disseram não aos filhos na hora que eles decidiram ir para o exterior. Enfim, uma série de informações privilegiadas, como tirar seu passaporte, temos consultoria para orientar você na hora de viajar, tirar seu visto, tirar seu passaporte. É isso aí, a Hora Mundial tem informações privilegiadas para você.